Toca Livros apresenta Espiritismo e Ecologia de André Trigueiro Introdução Este livro resume as ideias básicas que venho apresentando em palestras e seminários organizados em casas espíritas onde os assuntos ecológicos passaram a demandar mais atenção de uns tempos para cá A oportunidade de pesquisar o que o Espiritismo e a Ecologia têm em comum surgiu no ano de 2004 quando Luiz Antônio Mileco saudoso orador, escritor, médium e ex-presidente da Sociedade Pro Livro Espírita em Braille, Spleb me ligou para fazer um convite Mileco ouvira-me falar sobre assuntos ambientais na rádio CBN e sabendo que eu era espírita pediu-me que realizasse uma palestra na Spleb sobre o tema Ecologia e Paz Aceitei prontamente o convite honrado por vir de quem veio sem me dar conta do enorme desafio que eu assumiria a partir de então Paz era um assunto recorrente em palestras públicas nos centros espíritas que venho frequentando desde 1987 Ecologia, não Confirmei minha suposição consultando dirigentes de casas espíritas e checando algumas listagens de temas para palestras públicas nessas instituições Pude constatar que na maioria absoluta dos casos os assuntos ecológicos eram considerados periféricos ou desimportantes quando muito eram citados no decorrer de uma palestra que tinha como mote principal outro assunto Como isso estaria acontecendo se experimentamos a maior crise ambiental da história da humanidade? Como poderia o Espiritismo não enfrentar esse assunto tão importante e urgente com a devida clareza e objetividade? Alguém poderá dizer que esta crise não existia no século XIX quando Allan Kardec codificou a doutrina espírita Ainda que isso fosse verdade abordaremos esse assunto mais adiante Não foi o próprio codificador quem afirmou que Não há fé inabalável senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade Se a ciência em algum momento contradisser alguma premissa do Espiritismo não cabe ao Espírita rever esse ponto equivocado e seguir a orientação da ciência Abre-se espaço, portanto, para a atualização dos conhecimentos e a devida contextualização dos conteúdos doutrinários a fim de que o Espiritismo se apresente sempre útil para a compreensão da realidade que nos cerca O curioso é que mesmo no século XIX quando não se falava ainda em crise ambiental em escala planetária e os recursos naturais ainda pareciam infinitos embora os efeitos colaterais da revolução industrial e a urbanização caótica e acelerada já se manifestassem em cidades como Londres e Paris A doutrina espírita oferecia preciosos subsídios para a compreensão destes problemas que só eclodiriam mais tarde pelo menos 100 anos depois Portanto, não me parece que o Espiritismo não tenha se manifestado sobre este assunto A hipótese mais provável é de que não estaríamos entendendo com a devida clareza certas informações transmitidas pela espiritualidade há mais de 150 anos a respeito dessas questões que estão se agravando em níveis jamais imaginados no alvorecer do século XXI Você acabou de ouvir o trailer de ideias básicas que venham apresentando em palestras e seminários organizados em casas espíritas onde os assuntos ecológicos passaram a demandar mais atenção de uns tempos para cá A oportunidade de pesquisar o que o Espiritismo e a Ecologia têm em comum surgiu no ano de 2004 quando Luiz Antônio Mileco saudoso orador, escritor, médium e ex-presidente da Sociedade Pro Livro Espírita em Braile, Spleb me ligou para fazer um convite Mileco ouvira-me falar sobre assuntos ambientais na rádio CBN e sabendo que eu era espírita pediu-me que realizasse uma palestra na Spleb sobre o tema Ecologia e Paz Aceitei prontamente o convite honrado por vir de quem veio sem me dar conta do enorme desafio que eu assumiria a partir de então Paz era um assunto recorrente em palestras públicas nos centros espíritas que venho frequentando desde 1987 Ecologia, não Confirmei minha suposição consultando dirigentes de casas espíritas e checando algumas listagens de temas para palestras públicas nessas instituições Pude constatar que na maioria absoluta dos casos os assuntos ecológicos eram considerados periféricos ou desimportantes quando muito eram citados no decorrer de uma palestra que tinha como mote principal outro assunto Como isso estaria acontecendo se experimentamos a maior crise ambiental da história da humanidade? Como poderia o Espiritismo não enfrentar esse assunto tão importante e urgente com a devida clareza e objetividade? Alguém poderá dizer que esta crise não existia no século XIX quando Allan Kardec codificou a doutrina espírita Ainda que isso fosse verdade abordaremos esse assunto mais adiante Não foi o próprio codificador quem afirmou que não a fé é inabalável se não aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade? Se a ciência em algum momento contradisser alguma premissa do Espiritismo não cabe ao espírita rever esse ponto equivocado e seguir a orientação da ciência Abre-se espaço, portanto, para a atualização dos conhecimentos e a devida contextualização dos conteúdos doutrinários a fim de que o Espiritismo se apresente sempre útil para a compreensão da realidade que nos cerca O curioso é que mesmo no século XIX quando não se falava ainda em crise ambiental em escala planetária e os recursos naturais ainda pareciam infinitos embora os efeitos colaterais da revolução industrial e a urbanização caótica e acelerada já se manifestassem em cidades como Londres e Paris A doutrina espírita oferecia preciosos subsídios para a compreensão destes problemas que só eclodiriam mais tarde pelo menos 100 anos depois Portanto, não me parece que o Espiritismo não tenha se manifestado sobre este assunto A hipótese mais provável é de que não estaríamos entendendo com a devida clareza certas informações transmitidas pela espiritualidade há mais de 150 anos a respeito dessas questões que estão se agravando em níveis jamais imaginados no alvorecer do século XXI O Espiritismo em Frases de Feito Voltemos à palestra nas plebe Dias antes do compromisso assumido com o mileco ainda entretido com a ausência dos assuntos ambientais em tantas casas espíritas lembrei-me de que uma das razões para tudo isso estar acontecendo poderia ser encontrada em algumas das frases que usamos para expressar a nossa fé Os espíritas, assim como os seguidores de outras doutrinas ou religiões afirmam suas crenças por meio de frases curtas que emprestam sentido às suas convicções Essas frases alimentam a nossa fé pelas ideias que encerram O acaso não existe é uma delas Toda vez que dizemos O acaso não existe Reafirmamos nossa confiança em Deus Na inteligência suprema causa primária de todas as coisas Como diz Allan Kardec em O Livro dos Espíritos em resposta à questão Que é Deus? Na providência divina ou na ordem estabelecida em meio ao caos Pois bem, há pelo menos duas frases repetidas com frequência no movimento espírita que poderiam explicar esse distanciamento dos assuntos ecológicos Ao compartilhá-las aqui não guardo nenhuma pretensão de estar dizendo uma verdade absoluta São apenas elementos de reflexão que podem auxiliar a compreensão do problema Uma dessas frases é a seguinte A verdadeira vida é a vida espiritual Concordamos inteiramente Para o espírita faz sentido acreditar que a verdadeira vida é a vida espiritual É forçoso admitir, porém que muitos de nós usamos esta frase para legitimar o desinteresse a desatenção o completo desapego dos assuntos terrenos Esse é um assunto delicado sobre o qual há certa confusão É preciso reconhecer que a vida espiritual não começa no exato instante da desencarnação Somos espíritos encarnados Portanto, experimentamos desde já a vida espiritual Embora com restrições dadas as limitações impostas pelo corpo físico E precisamos nos lembrar sempre de que somos espíritos animando corpos e não corpos animando espíritos Há que se reconhecer também que o horário nobre de nossa existência é aqui e agora Já que as escolhas que fizermos a cada instante definirão a qualidade de nossa vida espiritual Uma vez encarnados é evidente que devemos ter alguma preocupação com a matéria nosso corpo nosso planeta enquanto aqui estivermos Sem exagero Sem ilusões Pois que nada disso nos pertence daqui só levaremos o que as traças e a ferrugem não consomem e os ladrões não furam nem roubam como asseverou Jesus Mas reconhecendo que faz parte de nosso aprendizado espiritual nos relacionarmos de forma saudável inteligente e responsável com os assuntos da matéria consagrando parte do nosso tempo a manutenção do corpo e do planeta que nos acolhem Eu estou aqui de passagem é outra frase bastante repetida Com ela afirma-se a impermanência a transitoriedade de todas as coisas o eterno devir preconizado pelos filósofos gregos a realidade física inexorável do universo onde nada é tudo está Dependendo da forma como se diz muitos daqueles que repetem a frase Eu estou aqui de passagem podem estar reforçando o estoque de desapreço e desinteresse pelos assuntos do aqui e do agora Por que vou me preocupar com o aquecimento global se em breve não estarei mais aqui? Por que economizar água e energia se estarei desencarnado em alguns anos? Se deixamos um legado material e espiritual no planeta onde poderemos eventualmente reencarnar é evidente que mesmo de passagem devemos nos preocupar com os nossos rastros Pela lei de causa e efeito o eventual desperdício ou uso irresponsável dos recursos naturais terá implicações em nosso processo evolutivo Portanto não é porque a vida é transitória que não precisamos prestar atenção naquilo que fazemos e também naquilo que deixamos de fazer apenas porque retornaremos em breve à pátria espiritual Cabe a nós identificar quais ações podemos fazer e de que jeito para tornar este mundo um lugar melhor e mais justo Portanto mesmo de passagem há que se cuidar melhor do mundo onde estagiamos em nossa jornada evolutiva Sinais de alerta Neste momento em que experimentamos uma crise ambiental sem precedentes na história da humanidade é importante reconhecer a nossa responsabilidade como espécie mais evoluída na destruição dos recursos naturais não renováveis fundamentais à vida Mudanças climáticas escassez de recursos hídricos produção monumental de lixo destruição sistemática e veloz da biodiversidade crescimento caótico e desordenado das cidades em que vive a maior parte da população mundial transgenia transgenia irresponsável são problemas causados por nós pelo nosso estilo de vida hábitos comportamentos e padrões de consumo é o nosso livre-arbítrio em ação determinando escolhas que tem pressionado a resiliência do planeta e o conforto ambiental da espécie que se considera no topo da cadeia evolutiva O modelo de desenvolvimento vigente foi descrito no relatório do Brasil para a Conferência Internacional da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento a Rio 92 como ecologicamente predatório socialmente perverso e politicamente injusto Alguns pesquisadores preferem usar a expressão ecocídio para designar o extermínio das condições que suportam a vida no planeta Cabe ressaltar aqui que somos nós os predadores do ambiente que nos acolhe Não se trata de uma fatalidade castigo divino ou outra razão mística qualquer Estamos hoje sofrendo os efeitos das escolhas que fazemos no dia a dia Se somos a causa dos problemas também é verdade que as soluções precisam partir de nós Devemos buscar as alternativas novos conceitos de gestão Uma nova economia Uma nova ética civilizatória baseada na sustentabilidade Espiritismo e ecologia O principal objetivo deste livro é demonstrar com todas as limitações de que somos portadores para uma análise mais minuciosa e profunda deste tema que espiritismo e ecologia são ciências afins sinérgicas e que sugerem abordagens sistêmicas da realidade as quais ainda não foram devidamente compreendidas ou aceitas É justamente essa visão sistêmica da realidade que nos oferece amplas condições de navegabilidade num mar revolto em que o analfabetismo ambiental vem causando grandes estragos É muito feliz o pensamento de autor desconhecido que inverte uma antiga máxima do movimento ambientalista Mais importante do que cuidar do planeta para os nossos filhos e netos é cuidar melhor dos nossos filhos e netos para o planeta Não há dúvida de que a Terra atravessa um turbulento período de transformação após o que segundo os espíritas deverá surgir um novo mundo classificado como de regeneração onde só aqueles que souberem respeitar e seguir certos princípios éticos terão a condição de permanecer Estejamos prontos para o que vier reconhecendo a bênção da encarnação nestes tempos difíceis especialmente quando nos encontramos aptos para o trabalho intenso e urgente em favor da vida No fervilhar do século XIX Para designar coisas novas são necessárias palavras novas A frase escrita por Allan Kardec na abertura de O Livro dos Espíritos para justificar o uso de uma nova palavra criada por ele espiritismo bem que poderia ter sido usada por outros pensadores filósofos e cientistas que tornaram o século XIX um dos mais inspirados e férteis da história do pensamento humano Além do espiritismo surgiram na mesma época outros neologismos como a ecologia de Ernst Haeckel o evolucionismo de Charles Darwin o positivismo de Augusto Conte o transcendentalismo de Ralph Waldo Emerson o comunismo de Friedrich Engels e Karl Marx a psicanálise de Sigmund Freud e outros movimentos ainda referenciais cada qual a seu modo nos dias de hoje Vamos nos deter aqui na observação do espiritismo e da ecologia basicamente nos seus aspectos comuns reconhecendo desde já a fabulosa contribuição dessas ciências para a percepção da realidade em um mundo que experimenta nos dias de hoje uma combinação de crises socioambiental econômica e moral que também guardam relação entre si Kardec e Haeckel não se tem notícia se um sabia da existência do outro mas o fato é que o professor francês Hippolyte Léon de Nizar Rivail que chamaremos aqui de Allan Kardec pseudônimo utilizado por ele para assinar as obras básicas da codificação e o naturalista alemão Ernst Heinrich Haeckel tinham muita coisa em comum ambos possuíam múltiplas habilidades profissionais e obtiveram sucesso e reconhecimento em vida nasceram e trabalharam em países fronteiriços França e Alemanha e divulgaram suas novas descobertas na mesma época em um intervalo de apenas nove anos Kardec lançou o livro dos espíritos em 1857 enquanto Haeckel cunhou a expressão ecologia em 1866 ambos simpatizavam com a teoria da evolução de Darwin e cada um a seu modo perceberam rapidamente que incomodavam a igreja católica em particular o santo ofício a preocupação em utilizar o método científico como base de sustentação para suas teses e princípios unia Kardec e Haeckel pode-se dizer portanto que tanto um como outro pensou e agiu como cientista a ciência espírita ao contrário do que muita gente pensa o espiritismo não se considera uma nova religião pelo menos não no sentido convencional daquilo que normalmente se entende por uma religião Allan Kardec em discurso proferido em 1º de novembro de 1868 na Sociedade Espírita de Paris explicou o assunto da seguinte maneira conforme extraído da revista Espírita de dezembro de 1868 edição Feb se é assim perguntarão então o espiritismo é uma religião? ora sim sem dúvida senhores no sentido filosófico o espiritismo é uma religião e nós nos vangloriamos por isto porque é a doutrina que funda os vínculos da fraternidade e da comunhão de pensamentos não sobre uma simples convenção mas sobre bases mais sólidas as próprias leis da natureza por que então temos declarado que o espiritismo não é uma religião? em razão de não haver senão uma palavra para exprimir duas ideias diferentes e que na opinião geral a palavra religião é inseparável da de culto porque desperta exclusivamente uma ideia de forma que o espiritismo não tem se o espiritismo se dissesse uma religião o público não veria em mais que uma nova edição uma variante se quiser dos princípios absolutos em matéria de fé uma casta sacerdotal com seu cortejo de hierarquias de cerimônias e de privilégios não o separaria das ideias de misticismo e dos abusos contra os quais tantas vezes a opinião se levantou é mais correto dizer portanto que o espiritismo é religião no sentido filosófico visto que reconhece a existência de Deus explica o sentido da vida a origem e o destino das almas nas apostilas de estudo sistematizado da doutrina espírita normalmente utilizadas em centros para o esclarecimento de novos adeptos informa-se que o espiritismo é uma ciência que trata da natureza origem e destino dos espíritos bem como de suas relações com o mundo corporal é importante compreender a forma como o espiritismo se entende como ciência a página ciência e espírito do guia eu disponível na internet diz como meio de elaboração o espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas aplicando o método experimental fatos novos se apresentam que não podem ser explicados pelas leis conhecidas o espiritismo os observa compara analisa e remontando dos efeitos as causas chega a lei que os rege depois deduz-lhes as consequências e busca as aplicações úteis é pois rigorosamente exato dizer-se que o espiritismo é uma ciência de observação e não produto da imaginação sobre este assunto doutor em ciências pela universidade de são paulo usp professor titular de fisico química do instituto de química da universidade de campinas unicamp Aécio Pereira Chagas explica que o espiritismo é uma ciência que trata de uma ordem diferente de fenômenos daqueles de que tratam as ciências da matéria em seu texto a ciência confirma o espiritismo Aécio afirma que as ciências vulgares repousam sobre as propriedades da matéria que se pode à vontade manipular os fenômenos que ela produz tem por agentes forças materiais Os do espiritismo têm como agentes inteligências que têm independência livre e arbítrio e não estão sujeitas aos nossos caprichos Por isso eles escapam aos nossos processos de laboratório e aos nossos cálculos e desde então ficam fora dos domínios da ciência propriamente dita A ciência ecológica Ecologia ou ecologie nasce da combinação das palavras gregas oikos casa e logos estudo significa literalmente estudo da casa O naturalista alemão Ernst Haeckel cunhou esta expressão para designar uma nova ciência que procura investigar as relações entre todos os seres vivos existentes e destes com o meio que os cerca Haeckel percebeu a necessidade de ir além dos limites impostos pela biologia para investigar com mais atenção o funcionamento dos ecossistemas expressão que só viria a aparecer no século seguinte e a relação de interdependência entre todos os seres da natureza A partir de seus trabalhos como zoologo lançou as bases de uma nova ciência que ao longo do tempo passou a ser desmembrada em outras frentes de pesquisa A ecologia amadureceu como ciência e um marco importante foi a proposição pelo biólogo austríaco Ludwig von Bertalanffy em 1937 de uma mudança radical Contrapondo o reducionismo cartesiano ele desenvolveu a teoria geral dos sistemas propondo que o ambiente passasse a ser observado como uma totalidade integrada e enfatizando a inter-relação e interdependência entre os seus componentes sendo impossível estudar seus elementos isoladamente O autor definiu o sistema como um conjunto de elementos interdependentes que interagem com objetivos comuns formando um todo maior que a soma das partes e no qual cada um dos elementos componentes se comporta por sua vez como um sistema cujo resultado é maior do que o resultado que as unidades poderiam ter se funcionassem independentemente Para Bertalanffy a necessidade de um enfoque sistêmico da realidade surgiu em função das mudanças verificadas na sociedade ele afirma Uma é o desenvolvimento tecnológico que permite um domínio da natureza nunca antes realizado e deveria abrir caminho para aliviar a fome a doença a superpopulação etc a que a humanidade esteve anteriormente exposta O outro fator é a natureza global de nossa civilização As anteriores eram limitadas por fronteiras geográficas e compreendiam somente grupos limitados de seres humanos Como se vê a ecologia é interrelacional por definição e nesse sentido frontalmente contrária à fragmentação do conhecimento que alcançava seu apogeu no século XIX Construindo pontes de afinidade Não é difícil perceber o primeiro traço comum entre ecologia e espiritismo São ciências sistêmicas que procuram investigar cada qual com a sua ferramenta de observação as relações que sustentam e emprestam sentido à vida Essa visão sistêmica da realidade se revela de forma tão explícita nas duas ciências que o que aparece em certas obras espíritas poderia perfeitamente embasar alguns postulados ecológicos Em A Gênese de Allan Kardec uma das obras básicas da doutrina espírita a relação de interdependência preconizada pelos ecologistas aparece descrita da seguinte maneira por Allan Kardec Assim tudo no universo se liga tudo se encadeia tudo se acha submetido a grande e harmoniosa lei de unidade Em outro trecho afirma De sorte que as nebulosas reagem sobre as nebulosas Toca livros Baixe o aplicativo e termine essa história conosco vamos lá